Olá, o Compacta desta quarta-feira, 28 de junho de 2023, já está no ar e tem esses destaques com as imagens do Valdemir Soares, logo depois do intervalo comercial. Polícia de Marachal Deodoro prende quarto elemento acusado de homicídio daquele município. E mais, Delegacia de São José da Tafera continua buscas para prender o homem acusado de feminicídio. CSA entre campo, Asa também, o CRP entrou e perdeu pela Série B. Com essas e outras informações, o Compacta está no ar. E a Delegacia de Marachal Deodoro prendeu um quarto elemento acusado de participar de um homicídio naquele município. Quem tem detalhes é a delegada Liana França. O quarto partícipe de um crime bárbaro ocorrido no último dia 6 de maio do correntiano foi preso na manhã de hoje pelos policiais do 17º DP de Marachal Deodoro. Esse crime ocorreu, a vítima estava num churrasquinho, houve uma discussão, ele entrou no carro e imediatamente quatro elementos se aproximaram, retiraram-no bruscamente, mataram-no cruelmente, fazendo uso de faca, capacete e pedras. Os três, os quatro foragiram, três deles foram presos e o último participante foi preso hoje pelos policiais do 17º DP de Marachal Deodoro. O mesmo encontra-se à disposição da justiça. E a Polícia Civil do Estado de Alagoas continua a buscas com o objetivo de prender um homem acusado de um feminicídio na cidade de São José da Tapeira, como explica o delegado Diego Dunez. A Polícia Civil segue realizando as investigações com o objetivo de concluir o inquérito policial que apura o feminicídio da jovem Mônica Cristina, ocorrido no domingo, dia 17, aqui no município de São José da Tapeira. A gente realizou a apreensão de uma arma de fogo que estava no interior da residência do casal, uma pistola 9mm que pertencia ao esposo da Mônica. E encaminhamos essa arma para o Instituto de Criminalística para a realização de exame de confronto balístico, justamente para que possamos confirmar que foi essa arma utilizada no crime. Nós também apreendemos a camisa que o autor do crime utilizava no momento em que tirou a vida da Mônica. Essa camisa apresentava um grande macho de sangue e também foi encaminhada para o Instituto de Criminalística para a realização de exame pericial. Por meio das oitivas que nós realizamos, nós obtivemos a informação que a Mônica algumas vezes chegou ao seu local de trabalho apresentando hematomas em virtude justamente das agressões que ela já havia sofrido outras vezes. Agressões estas praticadas pelo companheiro dela, pelo esposo dela. Em relação à prisão dele, à prisão do autor do crime, nós seguimos realizando buscas, todo o aparato da Polícia Civil está empenhado nessa prisão, inclusive com o apoio das Polícias Civis de outros estados, para que possamos, com a maior brevidade possível, realizar a prisão do autor do crime, né, do Leandro. E agora a gente fala de futebol. Pela série EB do Campeonato Brasileiro, jogando ontem no estádio Alberto Rios, em Santa Catarina, Florianópolis, o CRB perdeu uma invencibilidade de quatro jogos. Eram três vitórias e um empate no comando do técnico Daniel Paulista. O CRB perdeu para a equipe do Criciúma por 2 a 1. Felipe Vizinho e Fabinho marcaram para o Criciúma e o Marcelo Ramon descontou para a equipe do CRB. Com esse resultado, o Galo agora permanece na 14ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B, com 15 pontos conquistados. Mas pode perder essa posição, já que o CRB ontem abriu essa 14ª rodada da competição. E hoje o CSA entra em campo pela Série EC do Campeonato Brasileiro. vai receber o América de Natal às 8h da noite no estádio Ripeleiro. Mais uma rodada desta competição. A gente tem entrevista coletiva com o atacante Ju, que fala do bom momento do grupo do CSA, um grupo qualificado para esta competição. É um grupo muito qualificado, né? Desde quando eu cheguei, já percebi isso nos primeiros dias de treinamento. e mostra a importância de todo mundo para o grupo. Nem sempre que começa jogando é que vai definir os resultados. Um exemplo é o Iago Teles, que próprio está aqui. Teve um jogo, entrou, empatou o jogo. Outros exemplos também de jogadores que vieram do banco e poderão dar a vitória ou empate que seja. O CSA, que nesse momento é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro da Série EC, com 13 pontos conquistados. E pela Série ED do Campeonato Brasileiro, o ASA entra em campo hoje, enfrenta o Falco do Sergipe, às 8h da noite no estado Coracida, Mata Fonseca, na cidade de Arapiraca. O ASA, que é o vice-lanterna da competição, em seu grupo, sétimo colocado, com 9 pontos conquistados. O Copacita desta quarta-feira fica por aqui. Outras informações você tem no portal o aquita.com e logo mais à noite no Jornal do Ar, que está com o Dereck e Gustavo. Até lá. No Brasileiro Explica de hoje, vamos contar como a comunidade está participando do plano urbanístico, que vai detalhar a localização de equipamentos públicos e outras iniciativas para a melhoria dos flechais. Para que o plano urbanístico fique mais adequado às necessidades dos moradores, comerciantes e empresários da região, quase mil contribuições foram colhidas em pesquisas online e reuniões presenciais. Essas contribuições foram consolidadas e serão apresentadas em novos encontros nas próximas semanas e os moradores farão a validação final das ações planejadas para os flechais. A construção de uma unidade básica de saúde, creche e escola infantil, novas áreas de lazer e o PIR de acesso à Lagoa Mundau são algumas das iniciativas previstas. Para saber mais, acesse projetosflechais.com.br e acompanhe outras ações realizadas em Maceió em braskem.com.br barra alagoas.